Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, está eu e a Thaís aqui em mais uma exploração. Foi passado pra gente mais uma lenda nova. E hoje a gente veio aqui pra fazer a exploração e fazer o reconhecimento do local, certo Thaís? Isso mesmo, Thiago. E o lugar já dá pra ver que o lugar é grande, hein? Cara, olha aqui. É grande pra caramba, né? Pessoal, a gente nem entrou lá dentro ainda. Vamos entrar junto com vocês. Vamos ver como que é essa casa lá por dentro. Pelo que eu vi... Vocês toscam? Pensei que eu fui lá no último cômodo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nada, hein? Estranho, né, cara? Você escutou? Escuta aí, velho. Tá barulho alto, né? Foi. Será que era bicho? Não sei, vai pra um barulho muito alto. Aham. Só começou sinistro o negócio aqui. A gente nem sabe se tem alguém também dentro da casa. A gente vai entrar agora. O que eu tenho medo é porque parece que alguém veio e roubou as janelas. Levou, né? A gente não sabe se tem gente frequentando o local aqui. E o rapaz que passou essa lenda aqui pra gente, passou essa localização aqui, ele não sabe o que aconteceu com essa casa, o porquê que ela tá abandonada. Só que falam que ela é muito assombrada. Tem muitos boatos que é assombrado o local. Então a gente vai ter que fazer a investigação pra poder descobrir o que aconteceu com a casa. Certo? É isso mesmo. Hoje a gente vai fazer o reconhecimento, olhar tudo certinho pra gente estar voltando à noite. Então deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma aventura. Ó, aqui parece que já tem coisas ali embaixo. Aqui e aqui. E aqui parece que é a casa, né? É, mas não tem porta, ó. Então deve ser por aí, ó. Vamos ver aqui, Thaís, ó. Que joelinho. Isso é essa? Escutou? Escutei. Ficou como se estivesse batendo assim, ó. Deixa eu ver. Nossa senhora. Thaís, fica com a lanterna. Olha isso. E aí? Tem alguém? Ele tá fazendo a gravação aqui? A gente é youtuber? Cara, olha aqui. O que é isso? Não sei. Pelo jeito tinha um outro aqui, tá vendo? Aham. E esse vidro aqui, ó? Esse é um pouco de cada piso. Estranho, né? Esquisito, né? Sim. Olha esse vidro aqui. Pra olhar lá pra fora. Vamos ver aqui, foi aqui que fez barulho. Aqui é a porta da casa, talvez. Sim, mas olha que lugar. Que corredor é esse, véi? Ó, tá vendo? Tem umas coisas escritas. Estive aqui. Veio. E? Estranho. Uma marca de mão, tá vendo? Tem alguém aí? E aí? Olha aqui. Olha aqui. Olha que tá muito bonita esse cara. Oxê. Nossa, muito pequena. Entra ali, Tiago. Vou mostrar. Baixinho. Ó. Vai mais perto. Só tem um vaso. Mas tá suja aí. Não vou precisar não. Só tem um vaso aqui. Olha. E aí? Que era uma janela, né? Então. Deixa eu ver a vista aí. Olha lá. Só mato. Cara, olha isso aqui. Que cara estranho. Que forro dela estranho. Tem alguém aí? Tá aí? Tá aí. Vamos fazer o seguinte. Sempre a gente... Você fica no corredor. Eu olho. Se não tem nada, volto. Você vai e filma. Tá. Pra ver alguma coisa. Fica de olho. Tá com muito barulho ali. Tá aí. Filma lá. Filma aqui o detalhe. Tem outro banheiro aqui. Nossa, vai ter um monte de banheiro? Olha o forro. E pra fora. Repara uma coisa, ó. Acho que era um quarto. Tinha uma janela ali. E olha as vigas de tijolo. Tá sem piso aqui. Muito estranho, né, tia? Olha. Duas vigas de cruzado. Que casa estranha, cara. Olha o forro que é. Parece que ele fica no remendo essa casa. Sim. Tem alguém em cima? Subir, Tati. Subir. Porém, volta aqui. Vai lá ver. Cara do céu. Olha ali. Meu Deus. Vai, vai, vai. Ué. Quanto estranho, cara. Mas era aqui que tava fazendo barulho, Tia? Era ali. Olha esse aqui, tem isso? É uma pessoa desenhada. Vamos ver aí. Ó, aqui, Tiago, ó. Aqui eu acho que era encanamento de cozinha, cara. Ó, esses azulejos que eram de cozinha. Ó, mas como cozinha aqui? Aí. Num corredor? Olha essa banheira. Não, era a porta. Tia, essa banheira era aqui? Olha aqui. Ah, era aqui a banheira. Tá ficando muito estranha essa casa, cara. Tá ficando muito estranha. Olha aí. Que estranho, cara. Olha aqui, Tiago, metade de lajota, tijolo, piso, outro piso. Ladeira. Estranho, cara. O caso aqui parece que foi feito no remendo, né? Foi... Na gambiarra. Olha essa porta fechada. Então... É placa de gesso, Tiago, que foi fechada, ó. Gesso? É, ó. É mesmo, ó. Vamos olhar outro comido ali que não é nem meu. Será que ia arrancar essa banheira pra poder levar? Então. Tá estranho. Ó, tem um banheiro lá. Hã? Outro banheiro aqui. Outro banheiro lá na entrada. Outro banheiro aqui. E pelo jeito tem outro banheiro aqui. Cadê esse quarto? Outro banheiro. Todos os quartos é a suíte. Que cabuloso, velho. Olha o tamanho desse banheiro, meu. Tinha água. Colado o papel. Meu, tá muito estranho isso daqui. Muito estranho. Cara, que casa sinistra até isso. Aí deveria ter algum guarda-roupa, ó. A pessoa pintou e ia. É, aqui, né? Tava o guarda-roupa e não pintaram. Tá louco aqui. Tá louco mesmo. Será que tem alguma coisa de errado aqui? Sei lá. Baixão, né? A gente não sabe a história dessa casa aqui. A gente não sabe o que aconteceu. Eu sei que a gente escutou bastante barulho ali. Sim. E esse papel de parede aí? Parece que pegaram... Pegou fogo aqui, ó. Então, tá aí. Olha aí, pegou fogo, ó. Pegou fogo aqui. Será que alguém morreu queimado? O que você acha? Não sei, cara. Não faço ideia. O que foi aquele que não entrou, né? O que foi aquele que não entrou, né? Escuta em passo. Tem uma escada aqui. Nossa. Tem uma escada aqui, Thiago, ó. Tem? Tem. Acho que vai pra lá. Legal. Achei de ter cobra, assim. Cara, cavo caro alguma coisa. Eu também vi daqui. Você viu? Cavo caro alguma coisa aqui. Ou pra enterrar ou pra... Pra catar alguma coisa aí. Aham. Meu, essa casa é muito estranha. Ela era a caminha aí, mas não dá pra entrar aí, não, ó. Dá pra pular por ali. Vamos dar uma olhada aqui, Thaís. Tem coisa aqui, ó. O que? O que tem aqui? O que? Num rio? Num rio. Não chega perto, não. Uma peça de barranca. Nossa, o Thiago vai acordar. Cara, olha ali. Saco preto. É, o Thiago tá estranho isso aqui, vem. Olha aí. Tem duas portas aqui, ó. Que nós não vimos. Ali embaixo, ó. Eu vou ver se eu consegui entrar ali. Eu nunca vi uma casa daquele jeito. Então. Parece que ela foi construindo aos poucos. E assim, sem estrutura nenhuma, né? Fizeram... Foi fazendo um cômodo dentro do outro. Sei lá, muito estranho. Uma parte fazia de madeira, outra parte fazia de tijolo. Então, o corredor ali, colocaram o piso de banheiro. De banheiro, não. De cozinha. Vai entrar, vai vir por aqui? Por aqui, ó. Por aqui não dá pra entrar. Nossa, vai cuidar, tá perigoso, hein? Caraca, Thaís, olha aqui. Nossa. Entra aí. Tá. Não sei, não faço ideia. Olha, tem um buraco aqui. Pessoal, tem esse quadrado aqui, ó. Não faço ideia que possa ser. Olha, embaixo é uns pisos de caquinho, ó. É, piso de caquinho, ó. Aí tem uma tomada ali. Tem um cano aqui. Será que isso aqui poderia ser tipo uma sauna? Não, acho que não. Não, né? Não tem estrutura pra sauna, assim, né? E aí, de cima, dá pra ver se tem alguma coisa? Olha ali, essas janelas ali, ó. Ah, cara, tem uns vidros aqui, ó. Tem vidro? Daqui parece que era buraco. É vidro, ó. Tá pro outro cômodo? Por que que tem esse vidro aí pro outro cômodo? Eu não sei, cara. Tem coberta ali. Será que aqui é alguma sala? Alguma coisa que a pessoa ficava olhando aí? Então. Ó. Ou ficava... Tiago! Ou ficava a gente presa aí daqui olhando? Será? Observando. Estranho, né? Cara, eu achei muito estranho essa casa. O que foi? O que foi? Nossa, parece que eu tinha visto um vulto olhando daqui, ó. Não dá pra ver o corredor aqui, um pedacinho, ó. Parece que eu tinha visto um vulto ali, ó. Sei. Vê aquele outro cômodo lá embaixo, não? Não dá pra chegar lá o mato ali. Mas deu pra ver pelo vidro. Tem uma coberta lá. E esse buraco aqui, quero ver se dá pra ver. Mano, tá muito... Olha essa parede aqui debaixo dele. Então, Carol, muito esquisito essa casa, velho. Olha aqui, uma janela de vidro. Tá isso, tá isso, tá isso, tá isso. Tem uma janela ali, ó. Pessoal, não sei se vai dar pra ver. Mas tem uma janela bem aqui, ó. Tá vendo? Aham. Vai dar aqui. E dá onde que ela sai? Vai daqui, ó. Ah, daí? Ah, tá. Que estranho. Estranho demais. Acabalho, foi irar a fogo aqui também, ó. Fogo. Fogo. Vamos dar só mais uma passada aqui olhando e já vamos sair fora aqui desse. Então, parece que foram visto um negócio aqui, velho. Então, por isso mesmo que eu falo. Meu, muito estranho, né? Essa casa. Cabulosa. Ó, tá vendo que aqui esse corredor tá tudo preto? Não, tá. E esse comando aí também, ó. Parece que pegou fogo. Parece que pegou fogo. Estranho, cara. Meu, tá muito... Esse comando aqui é azul. Tá vendo que tinha uma porta aqui? Ah, tinha mesmo. Muito estranho, ó. Aqui parece que pegou fogo, ó. E o fogo pensava estranho, não sei. Essa casa aqui parece que foi feita no remeto, Thais. Vamos sair de dentro dela aqui. O mato cresceu. Muito estranho, pessoal. Tiago, eu quero vir aqui à noite fazer a investigação, vai pra ver o que aconteceu. O que aconteceu nessa casa? Se realmente ela é assombrada, que ela é sinistra, ela é, Thais. Não, mas é o seguinte. Alguma coisa tem nessa casa, sabe por quê? Tem muito barulho nela. Tem. Tem muito barulho. Você disse que viu um vulto ali. A casa aqui é estranha, Thais. Muito estranha. E o porquê que tem esses... É desse jeito, esses comandos. Alguma coisa aconteceu nessa casa aqui que... Tipo assim, talvez a pessoa foi construindo aos poucos. Então. E porquê que a pessoa ia abandonar? É muito estranha. É uma casa estranha. E aqueles pé de banana ali... E ó, deixa eu te falar. Cozinha dentro dela assim não tem. Não tem. Só tem... Acho que era aqui fora, ó. Aqui e ali. Mas aí aqui era tudo aberto, ó. Então. E... Aquele pé de banana foi cavucado no meio deles. Então. E o piso ali é... Tá meio solto. Ah, não sei, cara. Não sei. Pessoal, a gente não sabe o que aconteceu com essa casa aqui. Mas que ela é estranha, é. A gente vai pegar. Vai estar voltando de noite. Vai estar vindo aqui. Vamos chamar pra ver se tem manifestação. Vamos sentir como que é o clima. Porque de madrugada, se for assombrado, a gente vai conseguir captar alguma presença. Alguma coisa assim, né, Thais? Sim. Alguma manifestação. A gente tenta descobrir o que aconteceu com essa casa. Então deixa muito like, se inscreve no canal. Vambora? Vamos. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.